Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou um super fã do Brasil. É isso mesmo, eu sou um super fã do Brasil e sou um super fã de aves. Por isso trago-vos aqui um vídeo que se chama Aves que marcaram a história do descobrimento do Brasil. É um vídeo do Planeta Aves, um canal que eu sigo categoricamente porque eu adoro, adoro pássaros e eu gosto muito deste canal. Eu trago aqui, claro, este vídeo, é um vídeo curto, mas que eu quero saber ou quero ficar mais informado sobre coisas que marcaram o descobrimento do Brasil. E, claro, se estas aves fizeram isso, eu também quero saber. Muito obrigado a quem me deixou esta sugestão lá no meu Instagram. A pessoa sabe quem é, foi a única pessoa que me deu esta sugestão e eu achei bastante, bastante boa para trazer aqui. Um beijinho grande para essa inscrita e, claro, estamos juntos. Espero que você também vá aí abaixo à descrição deste vídeo e se inscreva no meu Instagram para deixar assim sugestões brutais, sugestões excelentes para eu trazer aqui. Ok? Então, agora sim, sem mais delongas, bora para o vídeo. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão. O seu like e a sua sugestão sabem a ouro. Ou, pelo menos, não é que tenha o paladar do ouro, mas é assim, são muito importantes para que os meus vídeos, os vídeos aqui do nosso canal, continuem a serem lembrados pelo YouTube e serem recomendados para mais pessoas. Agora sim, bora lá para o vídeo e vamos ver, então, que aves foram essas que fizeram parte da história do descobrimento do Brasil. Bora lá. Terra dos Papagaios foi um dos primeiros nomes do Brasil. E isso não é à toa, pois desde que os portugueses pisaram pela primeira vez no Brasil, ficaram impressionados com a diversidade de espécies de papagaios e de outras espécies de pistacídeos que existiam por aqui. Periquitos, araras, papagaios, tiribas e maritacas são nomes de alguns representantes desse grupo tão diverso que tem mais de 400 espécies pelo mundo, das quais 87 são encontradas em território brasileiro. Nenhum país do mundo possui tantas espécies de pistacídeos como o Brasil. O nome Terra dos Papagaios realmente faz muito sentido. Olha, eu estou te contando tudo isso, pois nessa última sexta-feira, no dia 28 de abril, foi comemorado o Dia do Observador de Aves aqui no Brasil. E existem algumas curiosidades em torno dessa data. Ó, gente, mas antes de falar mais sobre isso, eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? É que o canal Planeta Aves está concorrendo ao prêmio IBESTE 2023 na categoria Meio Ambiente e Sustentabilidade. Então, se você gosta do canal e quer dar uma forcinha na votação, deixei um link fixado no comentário. E pra votar é bem fácil, e dá pra votar todos os dias. Só clica no link e pronto. Eu sei que tem várias etapas e tem muita gente legal concorrendo, mas eu quero tentar, assim. Se eu ficar, pelo menos, passar na próxima fase, eu já vou ficar bem feliz. Então, por favor, se você gosta do Planeta Aves, ajuda aí. Já vota em nós aí. Dia 28 de abril é o Dia do Observador de Aves. Mas, afinal, por que essa data? Bom, vamos lá. Resumindo bem a história é o seguinte. No dia 9 de março de 1500, Pedro Alves Cabral saiu de Lisboa rumo às grandes terras ao oeste, o nosso Brasil. E entre os mais de mil tripulantes da frota de caravelas, estava o escrivão Pero Vaz de Caminha. E exatamente no dia 28 de abril de 1500, Pero Vaz de Caminha estava em pleno solo brasileiro, caminhando pela floresta e observando aves e outros animais. Isso alguns dias após o desembarque dos portugueses no território brasileiro. E o mais legal é que essa passarinhada do Pero Vaz de Caminha foi relatada em sua famosa carta, que foi enviada ao rei de Portugal. Sendo essa carta o primeiro registro escrito sobre as aves brasileiras. E é exatamente por isso que a data do dia 28 de abril foi escolhida como o Dia do Observador de Aves aqui no Brasil. E Pero Vaz de Caminha realmente ficou deslumbrado com a fauna brasileira e com a diversidade de papagaios que existia por aqui. E o interessante é que na carta, Vaz de Caminha relata que viu vários papagaios verdes e pequenos, grandes papagaios vermelhos e formosos e muitas pombas. Esses papagaios verdes é até difícil dizer que espécie que era, já que temos tantos papagaios verdes pelo Brasil, tantas espécies, né? Talvez fosse até o papagaio chauá, que é comum na Mata Atlântica do Sul da Bahia e deveria ser muito mais comum naquela época. Agora, os papagaios vermelhos grandes e formosos, relatado na carta, provavelmente eram araras vermelhas. Que apesar de não existir mais na Mata Atlântica nordestina, até o início do século XX, ela ainda era encontrada na região. Naquela época, os portugueses chamavam as araras de papagaios pelo simples fato deles nunca terem visto uma arara. É um grupo de aves que não existe e nunca existiu no Velho Mundo. Algo parecido também ocorreu com várias outras aves brasileiras que não eram conhecidas pelos portugueses e que receberam nomes populares de aves que eles conheciam, principalmente de aves europeias. Tipo os nossos urubus aqui, que eram chamados de corvos pelos portugueses. O famoso corvo branco, que é muito falado no sul, é o urubu-rei. Sorte a nossa que as populações indígenas que viviam por aqui já conheciam muito bem as nossas aves e chamavam elas de vários nomes legais, nomes que usamos até hoje. O próprio nome urubu é um nome indígena, de origem tupi. Tucano, Sabiá, Arara, Maritaca, Saíra, Guará, Macuco, Mutum, Inhambu, Bacurau, Araponga, Uirassu, Saracura, Jacu, Seriema, Socó, são exemplos de alguns nomes indígenas que usamos até hoje. Meus amigos, este canal é espetacular, este canal é magnífico. Não se esqueça, passe por lá, o link vai ficar aí na descrição do meu vídeo. Passe pelo canal e, claro, vá, vote, vote e veja se este canal vai ser mesmo o ganhador desse témio, desse témio aí no YouTube. Merece bem e é assim, eu gosto mesmo. É muito informativo. Não é só mostrar as aves, mas sim, é muito informativo desde onde surgiram os nomes e outras coisas mais. Gostei daquela cor branca, cor preta. Os portugueses realmente tinham uma genialidade para arranjar nomes para aves que não o conheciam. Na carta do Vaz de Caminha tem um relato que eu acho muito interessante também. Ele relata que durante o primeiro contato dos portugueses com os indígenas, eles mostraram um papagaio de estimação do Pedro Alves de Cabral, que era um papagaio cinzento africano. E um dos índios pegou o papagaio exótico na mão e apontou para a floresta, como se quisesse dizer que ali existiam muitos papagaios semelhantes àquele. Apesar do dia 28 de abril de 1500 ter sido o grande marco para a observação de aves, é interessante lembrar que dias antes, na manhã do dia 22 de abril de 1500, foi quando os portugueses registraram a primeira ave em solo brasileiro, momentos antes de desembarcarem na costa. Ainda no mar, os navegadores observaram alguns furabuchos, que são aves pelásticas que chamamos de pardelas hoje em dia, que vivem em alto mar. Viu só? Observar aves também faz parte da história do Brasil. Ó, e se você gosta do canal, não esquece, hein? Não esquece de votar no Planeta Aves aí no Prêmio Ibeste. O link para a votação eu deixei fixado aí no comentário. Mas por favor, vota lá, tá? Combinado? Então é isso. Obrigado pela audiência de sempre e até o próximo vídeo. Meus amigos, o vídeo foi este espetacular. Eu não deixo de dizer, este canal é maravilhoso. Eu aprendo muito aqui com o Planeta Aves. Espero que você também tenha, ou também aprenda muito aqui com este canal. Eu sei que você já conhece o canal. Se não o conhece, se por algum motivo não conhece o canal Planeta Aves, o link para você ir direto a este vídeo que acabou de assistir aqui comigo, está aí na descrição do meu vídeo. Por isso, não se acanhe, vá lá e vá votar para que este canal seja mesmo o vencedor ali daquela, daquele prémio, ok? Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Não sabia que os portugueses tinham posto, ainda bem que depois o povo optou pelos nomes de originais dos animais, porque galinha, chamar galinha ou corvo, aliás, corvo aos urubus era assim mesmo muito mal. Eles poderiam ter inventado um nome qualquer, mas não. Teram nomes de aves que já existiam aqui na Europa. Bom, meus amigos, espero que você tenha mesmo gostado muito deste vídeo. Não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão, a sua sugestão e o seu like ajuda-me muito, ok? Então é isso. Até ao próximo vídeo e bye!